Ora bem bem, aqui estamos nós, olá a todos, muito bom dia e para mais um vídeo, para mais uma review desta vez aqui e sempre na bolsa do canal Cidade Curiosa e para falar de quê? Para falar deste magnífico jogo de espionagem e gestoril em 1942, como diz ali e muito bem, um jogo de espiões. Vamos tentar fazer a melhor rede de espionagem, contratar espiões, assassinar alguns, exatamente, em jogos diplomáticos e de intriga e ainda, como se pode perceber, mais ou menos aqui pela caixa, também muita sedução, não estivesse aqui este personagem assim com um aspecto todo sedutor, para dizer outra coisa qualquer. Muito bem, vamos lá então, como é que se passa aqui este jogo? Já agora, de referir, e sempre, porque é meritório, um jogo da Mesa Board Games, que tem ali um cunho pessoal do Gil do Arei, que só por si já é sinónimo de qualidade e que, portanto, aconselho vivamente. Por exemplo, só para mostrar um exemplo, Gil do Arei, associado, por exemplo, ao jogo Carabelas 2, que como sabem, é o jogo com maior sucesso nas nossas atividades e ainda, estou a olhar ali para a estante a ver se eu vejo, espera aí que eu vou já encontrá-lo, está ali, mesmo ali por cima, Panamax, estão a vê-lo? Logo ali, vejo por aqui, o historilo a sublinhar ali o Panamax, que é um jogaço, brevemente, a review do Panamax. Muito bem, então como é que se joga isto? Vamos começar aqui por um ponto, vamos começar por aqui, temos oito cartas de missão, embaralhamos e rebolamos quatro, portanto, isto vão ser as missões para o scoring final, cada uma delas vale oito pontos, calma, calma, que isto não é o que vocês pensam, isto não é quem assassinar mais ganha oito pontos, isto não é bem assim, é só quem tiver o símbolo, isto não é por quem tiver mais mortos, calma, portanto, depois aqui, quem tiver mais espiões de nacionalidade inglesa vai ganhar oito pontos, quem tiver mais força ganha oito pontos, ai este gosto, eu quero este objetivo, eu vou fazer este objetivo, quem tiver as melhores mulas, não, não é nada, quem tiver mais cartas com o símbolo, sedução, mas este objetivo vai ser para mim, portanto, eu vou me dedicar basicamente a este e a este, opá, são duas coisas mais menos parecidas, não é, sedução e morte, são coisas parecidas, muito bem, ali estamos, não é, temos várias cartas de missão, em cada partida, sorteámos aleatoriamente quatro missões, as outras podem ser devolvidas à caixa e já não precisas mais este jogo, denota este jogo. Aqui temos também oito locais e destes oito locais embaralhados, embaralhamos e fazemos um tabuleiro com seis, vamos fazer, rapidamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, já está, vamos arranjá-los, como ficarem, ficaram, porque isto é mesmo assim, é aleatório, portanto, gosto sempre destes jogos em que, em cada jogo temos um tabuleiro novo, portanto, dos dois que sobraram, também já podem ser dispensados para este jogo. Como é que isto funciona? Nós preparámos aqui um setup para dois, todos os jogadores começam, como é para dois temos seis cubos, se fôssemos três tínhamos quatro cubos, se fôssemos quatro tínhamos três cubos. Cada jogador começa com os mesmos espiões, já agora vamos ver quem são os nossos espiões, temos aqui o, quem é este? Vamos focar isto, focou aí, ah, temos o Rock, o Rock e a amiga, isto acho que era uma música, temos o Guedes, o, 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 o famoso Guedes, ah, temos aqui a Elisabeth, a Elisabeth, muito bem, mulher assim toda crescer, o Araujo, ah, grande style, gravatinha preta, parece mesmo um conto todo fado, parece um fadista, uou, apareceu aqui a da caixa, apareceu aqui a Linda X, temos aqui a Linda X, muito bem, vamos ter, eu vou te convidar para jantar Linda X, e temos aqui o, o loiro, o Hans, parece do Assalto ao Arranha-Céus, está fecho, portanto, começámos todos com os mesmos personagens, portanto, aqui não há um fator sorte, ai, que sorte, tipo, sei o meu James Bond, sei o meu Hercule Poirot, nada disso, temos os mesmos jogadores, portanto, isto é em segredo, obviamente, aqui vou jogar com as cartas à mostra, mas elas são colocadas em segredo, aqui o jogador do meu lado direito, que como sempre pode ser a Rafiqia, e portanto, ali do meu lado esquerdo está o Tokay, e vamos por isto assim, e já está, portanto, os mesmos personagens, não é? Muito bem, depois, primeira coisa, então, vamos lá ver, já temos ali quatro missões, personagens, são sempre as mesmas, tem aqui o símbolozinho, é fácil identificar as cartas iniciais, símbolo, seis cartas com símbolo verde, seis cartas com símbolo azul, depois há seis cartas com este símbolo de porcentagem, e uma outra que é com o arroba, com o et, como dizia o meu professor de informática, muito bem, ora, como é que vamos aqui? Temos o torneiro montado, das oito seleciamos seis, tudo aleatório, vamos selecionar desde já, o primeiro jogador, Rafiqia vai jogar, tirou, quando é que está ali, que não consigo ver, dois, três e dois, cinco, Tokay vai jogar, dois e um, três, portanto, está ali a testemunha, Foucault está focado, portanto, Rafiqia vai jogar, muito simples, o jogo tem regras simples, mas como vão perceber, é um jogo que dá aqui umas cambalhotas, mais ou menos, ah, falta, falta pôr os, os, os espiões em terreno, portanto, desta pilha gigantesca, estão a ver que temos aqui uma panóplia, muito grande espiões, que é bom, vamos colocar espiões aqui em terreno, aqui na cidade do Estoril, portanto, vamos colocar aqui um nesta, na praia de Tamarês, não tem top secret, fica virado para cima, saiu aqui mais uma, mais uma boa zona, que é Cezá, Cezá, que era húngara, até que vou virar para mim, oh, 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 Cezá, Cezá, vai ficar virada para mim, dois símbolos de sedução, lembram-se que eu quero, objetivo, sedução, seduction, aqui, não temos top secret, que engraçado, não me sei eu, nenhuma carta top secret, impressionante, ou não sei eu, mas vou-vos mostrar que, de facto, antes disso, vamos puxar aqui as missões para a beira do tabuleiro, que é para a gente ter isto aqui visível, os jogadores estão sempre ali com o olho posto, como diz o, como é que diz o outro, um olho no burro, outro no cigano, portanto, um olho no tabuleiro e um olho nas missões, não é, nós temos dois olhos, é para isso mesmo, esquechamos os olhos, então, você vai ver que há tabuleiros em que tem top secret, tem que as personagens, os espiões, vão estar virados para baixo, ou seja, nós vamos lutar por espiões, mas não sabemos quem é que está lá no sítio. Coincidentemente, desta vez, todos os locais, ali está a Cezá, Cezá, já virada para em cima, mas muito bem, que a gente gosta de olhar para ela, não há top secretes, tudo bem, vamos retirando, portanto, aqui vai sair quem? Saiu o Walter Sebastian, deve ser, também não é top secret, estamos aqui, portanto, o Walter ficou, onde? Ficou no Hotel Atlântico, depois, Fionário, foi-se para o hotel, e hoje está na igreja, quem é? Nem de propósito, parece um, parece um, sei lá, mas ele tem um aspecto de ser assim, muito religioso, que é o Antoine Sebastião Esteves, aquela ICN, não sei o que é, portanto, posso aqui dar largas à minha imaginação, quem sempre não sabe, aqui no casinho Estoril, aspecto de jogador, claro, o Gren, apostou no Gren, o Gren Gren, Gerard Gren, e depois aqui temos, João, o que é que esse local é este, é o Mochacho, Mochacho, não conheço, quando for a história, eu vou tentar perceber, ah, temos a Yedi, a Yedi Laura, ou a Yedi Luque, que era, estadunidense, vale dois pontinhos, tem três de força, é female, e tem ali o símbolo da diplomacia, muito bem, muito bem, ah, falta aqui, falta aqui no Boca do Inferno, este local é muito, é um local engraçado do jogo, que dá aqui para uma, o nome diz tudo, Boca do Inferno, mas isto deve ser um local turístico, talvez junto à praia, confesso que não conheço o Estoril, já lá estive, passei por algumas férias, mas as praias são fabulosas, mas já vem muito tempo, portanto, está na hora de voltar ao Estoril, Casino de Estoril, pois, não deve ser para mim, a igreja, confesso que também não é muito para mim, aqui o Hotel Atlântico, mas também não deve ser, praia sim, praia, Boca do Inferno e o Mochacho, não sei o que é, parece ser uma praia também, pronto, está bem, tenho três locais para mim, olha a coincidência, a Tzá, Tzá, foi parar à praia, e a Edi também, opá, ponham lá o biquíni, vamos lá embora, ora bem, estamos prontos, tínhamos de decidir que era a Rafika a jogar, este é o first player, então, diz bem, ser um jogo a quatro rondas, ok, uma, duas, três, quatro, jogou a Rafika, quando passar para o Tocai, segunda ronda, quando passar para a Rafika, a terceira ronda, quando passar para o Tocai, a quarta ronda, game over, não é, acabou o jogo, scoring final, e quem ganhar, ganhou, abraços e beijinhos, que isto é, para a gente passar um bom bocado, ora bem, vamos começar a jogar, o que é que a Rafika pode jogar? Ela pode escolher um destes personagens, se colocar, um destes espiões, se colocar numa casa top secret, tem que o pôr virado para baixo, e só pode colocar nas casas exteriores, como casa exteriores, portanto, mesmo a ver, é como se fosse aqui, não é, casa exterior, portanto, por ali fora, por aqui fora, por aqui fora, não é? Só poderá colocar em casas interiores, estas casas aqui, quando, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, se tivesse esta casa aqui, este personagem aqui, que era top secret, ficava para baixo, na jogada a seguir, ora bem, coloca logo um cubinho, portanto, dizia a regra, coloca um espião e um cubinho, para saber que é dela, a seguir já poderia colocar aqui, portanto, está adjacente a uma carta que ela controla, e põe um cubo também, ok? Colocação de espiões, estamos entendidos, primeiro tem que ser em casas exteriores, o segundo já pode ser numa casa interior, desde que adjacente a uma, um espião que nós controlamos, isto não é adjacente, ok? Isto é uma diagonal, adjacente é assim, ortogonalmente, ok? Ángulos de 90 graus, ou de 180, muito bem, neste caso, tem que ser de 180, pois, não há nenhum deslocamento, ora bem, mais, vamos então jogar, claro que agora aqui, jogar com os espiões à amostra, não vai ser fácil, portanto, aqui recordando, e depois vocês consultam as regras, vamos já agora ver aqui, como bem, o que um jogador faz é muito simples, inicia cada fase, baralhar os 8, coloca 6, coloca as cartas prémio, já lá estão, não é? As cartas prémio são estas cartas que colocamos agora, se tem 7, top secret, fica virado para baixo, se não disser, fica virado para cima, jogada de um jogador, coloca uma carta personagem, com um cubo, já está, fim da fase, fase termina quando todos os jogadores colocarem todos os cubos, ou seja, quando colocarem 6 cubos em jogo, cada local é resolvido, vamos lá ver, depois como é que é, cada local vai ser resolvido por ordem, portanto, começa pelo mais baixo, pode não estar o 1 em jogo, portanto, começa sempre pelo local de número mais baixo, o 2 está cá? Não, portanto, passaríamos para o 3, para o 4, o 5 está, está, está ali, depois para o 6 e depois para o 7, portanto, 1 tem que ser no 1, se o 1 estiver, será o 2 ou o 3 ou o 4, conforme, e depois, dentro de cada local, começámos por resolver a carta que está no local, a enumeração romana desta vez, mais baixos também. Vamos fazer uma rondazinha que isto fica já claríssimo, portanto, a mais-valia deste jogo, repito, historial de 1942, não é a imensidões de opções que temos, não é sequer as muitas regras que temos, é a estratégia, é a dedução, é jogar com as reações dos adversários, que esta parte é muito espetacular neste jogo, portanto, tentarmos aqui, é um jogo que incentiva e que nos desenvolve a capacidade de ler as expressões faciais, de ler as reações, as distrações disfarçadas, etc, etc. Portanto, vamos lá ver, o que é que nós fazemos aqui? Vamos tentar, vamos tentar, daqui para ali, esquecer-me, a Rafika vai jogar, e como tenho aqui esta, esta casa 1, vou jogar aqui a Lady X, que tem a capacidade de dar uns tirinhos, não é? Um American, o país das armas, pois, só tem um, só vale um ponto, mas tem umas capacidades de dar uns tirinhos, o que poderá ser importante para eliminar personagens. É evidente que os nossos adversários podem pensar, caramba, pois uma, um espião na casa 1, é evidente que pode ser muito perigoso, não é? Pode ser o assassino, pode ser, podia ser, por exemplo, uma carta com capacidade de espiona, de sedução, aqui a Elizabeth, não é? Podia ser uma carta de, de, de diplomacia, não me estou a enganar, isto é o nacionalismo, é o nacionalismo, a diplomacia é aqui, este símbolo, este símbolo é bom, não tenho nenhuma carta com este símbolo, ah, tenho aqui, o Guedes, o Guedes vai-me dar jeito, ok, eu toquei a jogar, não quero saber, ah, faltou pôr o cubinho, cubinho ali para cima, toquei a jogar, claro que eu sei o que é que está ali, e o que é uma, não é? Eu sei o que está ali, que é uma pena, portanto, este jogo, fazer uma régua é mais difícil, vocês percebem que, de facto, é o mais mais difícil, mas, como eu sei que está ali aquilo, fiquei com um bocado de receio, está aqui uma carta também número 1, ah, vou jogar igual, vou jogar igual, vou pagar com a mesma moeda, vou pôr o cubinho cá, vou pôr aqui também, oh, linda X, apesar que, cuidado, porque já só, e esta jogada é terrível, porquê que é terrível? É terrível, vou-lhes dizer porque, vou-lhes dizer porque, porque, claro que as personagens também não é grande coisa, não é? Estão a ver, já estão a sentir a dificuldade do jogo, não é? Nós temos que jogar, temos que analisar, estes vários espiões que estão em jogo, nós depois vamos ficar com eles, se os conseguirmos ganhar, e, portanto, e eu até, me estou com interesse a me muito ganhar ali, aquela espia, não é pelos dotes físicos dela, mas é mais porque, de facto, estou interessado naquela missão de seduction, não tem ali mais nenhum de seduction, pois, bom, tu cais a jogar, tu cais a jogar, tu cais a jogar, tu cais a jogar, mas vou manter, vou manter aqui, portanto, vou jogar aqui o, vou jogar o quê? Vou jogar a esta, vou jogar a Elizabeth, como já tenho aqui uma carta controlada por mim, já posso jogar ali, naquele espaço, e o que é que ele me permite fazer? Este espaço permite-me ver uma carta aqui, que no fundo aqui não ganho nada, mas, por outro lado, divido que alguém coloque, então já não pode ver a minha, também não é mau, então, o tu cais, o tu cais a jogar, e o tu cais pode ser mauzinho, ou seja, pode-se jogar aqui um bocadinho à defesa, o que ele vai fazer? Vai jogar bem, vai jogar topo de gama, vai fazer o seguinte, já consegui as cartas de questão, vai jogar a Elizabeth, aqui, reparem que pode observar uma carta que esteja no próprio local, ou em local adjacente, o que significa, vamos pôr um cubinho, para dizer que esta carta é do Tocan, este espião, vai ter a ser, vai observar esta carta, nós já sabemos, mas ele não sabia, supostamente, ficou-se a ver que está aqui o assassino, pois é, pois é, e já tem um trunfo na manga, não é, que já sabe o que é que se passa ali, vamos pôr a Rafika a jogar, a Rafika vai mudar de zona, vai ali para o objetivo, agora quase como a disfarçar e tal, não sabia o que acabei de fazer, para quem é que ele tem aqui, tem aqui o conspirar, conspirar não lhe interessa muito, aqui tem, este não tem basicamente nenhum poder, porque tem, não sei porque aqui não tem nenhum poder, este, 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 pode ser mesmo ele, já que não tem nenhum poder, assim, substancial, e este, vai ser por o número de bandeiras do mesmo país, que ali não está nada a ver, ai, está ali um, está ali um, está ali o, aqui ele tem um de Portugal, vamos a ele, vamos pôr ali, vamos pôr o Rock, ah, mas tem que estar virado para cima, que aqui não tem secret, estes tinham, tinha, tinha, vai ficar à mostra, não faz mal, não faz mal, fica ali, ok, está a lutar por aquele personagem, porque se tiver salzinho, já ganhou, claro que tu cai, pode lutar pelos ajustes, ver aquilo que tem, vou ver ali, zero de força, é fácil de vencer, ele até pode, até lhe pode, basta colocar este, e estragar planos, a Rafika, coloca aqui, tem que ser na zona exterior, coloca um cubinho, vamos colocar um cubinho para lá, colocar, e agora repare, onde aqui não temos possibilidades de ver nada, aqui também não, esta sim, mas ele está aqui com conspirar, o conspirar vai ser muito engraçado, muito engraçado, neste momento já está a roubar a carta ao Tocai, o Tocai ficou, a Rafika ficou a fleta, ainda tem três para colocar, o que é que pode fazer? Já não é fácil chegar ali, já não é fácil chegar ali, não, precisava dar força ali àquele personagem, pois é, pois é, não está bom, bom, vamos ver, já agora, e, e, em jeito também de regras, vamos ver, porque cada local tem a sua especificidade, portanto, no Hotel Atlântico, cada espião de nacionalidade, Dutchland, deve ser, vale mais um ponto, aqui na praia, não tem nenhuma habilidade especial, exceto que não há cá top secret, está tudo à mostra, aqui, quem é este? Ah, este é o tal Boca do Inferno, que é um bocado terrível este local, porque, o personagem que perder, digamos que aqui o combate pelas forças, vai perder, para sempre, um personagem daqui, um espião que cá colocar, se colocar dois, fica à escolha qual é que quer eliminar, só colocar um e perder, perde, para sempre, um personagem que é a mesma coisa, quer dizer, perder pontos, aqui o Mocheco, o Mocheche, olha, o Mocheche, o Mocheche tem este poder, que todas as casas são consideradas interiores, esta casa é interior, aliás, são todas exteriores, portanto, ele pode colocar em qualquer lado, ele pode colocar em qualquer lado, acho que é assim, tenho quase a certeza, vou já confirmar, aqui no Casino, os personagens vão deitar dois dados, o que é que esta Rafika pôs aqui dois personagens, mas pronto, já sei, já sei, não, isto é que é o Tocai, não é Rafika, já sei qual é o plano, mas que já não vai muito tempo, mas está bem, aqui coloca dois dados, joga dois dados, e soma a diferença aos seus, aos seus, aos seus, espiões, ora bem, tenho que jogar, tenho que jogar, isto mais ou menos, já está tudo explicado o jogo, vou só confirmar ali, aquela casa que fica indecisa, just a moment, please, ali estão as regras, as regras, estão aqui, regras, regras, rapidamente, isto é muito rápido, meus amigos, vamos aqui ver, que eu gosto, gosto de ter isto certinho, cá está ele, neste local, todos os espaços, são exteriores, era o que eu dizia, está bem, todos são exteriores, então aqui, podemos colocar diretamente aqui, é Rafika a jogar, e porquê não, porquê não, porquê não, ganha ali um personagem com 3 de força, que é muito bom, este vale 4, este personagem é outro, vou atacar este, o 2, porque este resolve depois, é melhor, aqui é mais seguro, vou colocar aqui, até pode ser que consiga entrar ainda aqui, é bem, é bem jogado, top secret, portanto, aqui, coloca virado para baixo, o Tukai, não sabe o que é que aconteceu, não sabe o personagem é que está, pode ver uma carta daqui, não tem nada para ver, não interessa, já agora, quando o jogador coloca uma carta, personagem num espaço, este símbolo, pode exatamente seguir, a seguir ver, neste local, ou exatamente, o que eu disse, que este símbolo, era neste local ou no outro, e disse bem, ok, estamos aqui com o Tukai a jogar, o Tukai, também claro que este personagem é forte, vamos ver, 4 pontos de força, isto tem, só tem um ponto de valor, um ponto de vitória, mas, em termos de combates, isto são 4 fases, é importante ter um personagem, com aquele calibre, claro que para as missões, não interessa muito, para as missões, interessam personagens ingleses, já que há algum em jogo, está aqui um, está aqui um, mas o Tukai já o assegurou, portanto, já está sossegado, acho que vai lutar por este, vai lutar por este, vai lutar por este, e vai fazer o seguinte, como está a seguir àquele, vai colocar aqui, tanto ele não sabe, o que é que está ali, aliás, ele sabe, porque a Rafi, que já pôs ali, o de zero, ele sabe que aquilo ali, pelo menos um tem, acho que não há mais nenhum, não sei, portanto, se puser isto aqui, é a geneira, está a geneira, vai arriscar, vai para lá o Araújo, vai para lá o Araújo, volta para o Coiminho, a ver se tem, e pode-se de vencer, aquele combate, talvez, vai ficar a rezar, porque não sabe, o que é que está ali, este man tem uma cara mesmo, é o Antoine, pois é francês, deve ser francês, e é mesmo, mas é o homem das conspirações, pois é, este é bom, também é bom, também dá jeito de ter este personagem, porque ele pode ver, o espião que está ali em cima, e se quiser troca, é importante, ter estes, contratar, no fundo, estamos aqui a contratar, espiões, e que tipo de espiões, é que nós temos que contratar, eu estou a ler um jogo, um livro do Cane Follet, que é, o bobo final, que ainda propósito, tem tudo a ver com esta, com esta espionagem, da segunda guerra mundial, aliás, fazemos parte ali, quase de uma rede espionagem, este jogo tem tudo a ver, estão a ver, estão a ver, porque é que eu gosto deste jogo, porque é que de facto, ele está no meu top 10, porque é que eu aconselho, tão vivamente este jogo, porque de facto, ele é, regras muito simples, que às vezes também se petam, tem um jogo ideal, para as nossas atividades, espero jogar já rapidamente, portanto, já no próximo encontro, que é já agora, no segundo fim de semana, de outubro, não se esqueçam, segundo fim de semana, de cada mês, encontro mensal, de jogos tabuleiros, aqui na cidade de Braga, na cidade de Estoril, Estoril é espionagem, segunda guerra mundial, em Braga, são encontros de jogos tabuleiros, mas também há espionagem, porque também se joga logo Estoril, portanto, vamos terminar esta roda, para vocês verem, como é que isto se passava, como é que estamos aqui, 18 minutos, temos que acelerar, portanto, tu cá já jogou, vamos para a Rafiki, Rafiki, o que é que tu queres fazer, és o bonequinho azul, não é, és o azul, o azul, como é que podes entrar, podes entrar aqui, ficares com medo, aí esta colocação, muito bem, vais reforçar, vais reforçar, não te interessa nada, deste, interessa até, é um desperdício, porque este, porque este pode fazer a conspiração, mas ele quer isto, portanto é quase um desperdício, jogar este personagem, não vamos jogar ali, não vamos jogar ali, vamos arriscar, ele está no 2, não tem caso de empate, ele que ganha, já tem uma vantagensita, vamos lutar ali pela, vamos diversificar, vamos lutar pela, como é que ela se chama, a Heddy, Heddy, parecia quase a Heddy, top secret, fica virado para baixo, cubinho, está feito, vamos tentar, também vale 3 pontos de força, vale 2 pontos, é um bom personagem, é um bom personagem, joguei no sítio sério, joguei no sítio 1, calha bem, podia ter jogado aqui, não se esqueçam, que este local, é, tudo é exterior, mas aquele resolve-se primeiro, é mais seguro, é mais seguro, vamos, tu cai, estou a jogar, tu cai, está aqui com personagens fracotes, e este é bom para defender, e, ei, não dá, já sei, planeamento estratégico para o tu cai, vejam lá se percebem a ideia, estão a perceber a ideia, estão de calcarrafica, agora assustou-se, se calhar, se o tu cai quer chegar aqui, que vai jogar em primeiro, uuuh, muito bom, muito bom, o que é que este faz, não faz nada de especial, não faz nada de especial, onde é que ele vai, opa, opa, vai jogar aqui, só para defender esta casa, claro que pode ser fraco, este personagem é muito bom, este personagem para a defesa de espiões, é fortíssimo, portanto vamos para lá, vamos para lá, Rafiqa vai ali tentar, contratar aquele espião, e o tu cai, vai seguir a jogada que tinha planeada, que é para chegar aqui, vai tentar roubar aqui este, muito bem, vamos então, acaba a fase, ok, está colocados, os seis espiões de cada, olha que lindo o cenário, vou tirar uma foto, não dá, dá sim senhor, assim, tal, já está, e se for assim, a apanhar tudo, ainda melhor, não é, pode ficar em capa, do próprio vídeo, tal, já está, vamos então, o que é que se faz, local número 1, vamos regular os personagens, deixarmos dar os cubos, aqui não há muito a fazer, porque só tem personagens, pois, da Rafiqa, portanto, ganha imediatamente este personagem, ok, ganha as personagens, vamos deixar, só retiramos os personagens, no final, da fase toda, portanto, neste momento, foi fácil, não havia adversários, local 1, o 2 não está, vamos resolver o local 3, aqui já está tudo virado para cima, começamos aqui pela posição mais baixa, que é este amigalhaço, este amigalhaço, recebe mais 1 de força, atenção, por cada, por cada bandeira adicional, igual à sua, que esteja neste local, ou no caso dos assentos, portanto, ele é português, ah, pois é, 1 de força, 2 de força, afinal, temos 2 de força, ali para aquele personagem, pois é, tu cai, correu mal outra vez, pois é, afinal, ele não tem 0 de força, tem, não é? Não estou a ver mal, personagens que o jogador não controla, ou nunca controla, nem que seja o personagem, pode ser personagens que o jogador não controla, e ou mesmo numa carta-prémio, muito bem, portanto, 2, portanto, 1, 2, e, o tu cai, só tem 1 de força, é, olha que é diabólico, então, este resolveu-se, este, conspiração, só que este vai-se resolver, ah, pois o problema agora é este, e este é o tal conspiração, que, ah, espera aí, mas é que este também tem, ah, não ganhou nada, não ganhou nada, porque este aqui também tem, ah, afinal, aqui o Rocky é a amiga, por isso que ele está com aqueles olhos esgraviados, parece que não têm força, mas tem um mano, tem cá os seus planos manhosos, basta olhar para aquela gravatinha, não é, está-se mesmo a ver, está muito bom, 5 estrelas, portanto, afinal, estes dois personagens empataram, queres-se resolver primeiro, mas não afeta estes personagens, só que o Tucai tem aqui este, tem aqui este, que pode, mas como ele ganha, como ele ganha, está tudo bem, então, ele tinha este poder, que podia ver esta carta, e pá, agora não sei, tem 5 de força, ele até pode, lembra-me-se que também está aqui, um objetivo de força, e pá, agora fiquei confuso, estão-me a ver o jogo, estão-me a ver a profundidade que o jogo lá vai, que eu consegue alcançar, e agora, opa, ó, 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 lamento, mas vou-te mandar embora, pois é, o Tucai estragou isto tudo, foi o Tucai, exatamente, além de que vai ganhar o final, vai ganhar o personagem, o espião, 5 de força, um italiano, o Gianluca Luciano, ah, pois é, aqui para, reforçar a rede de espionagem, do Tucai, e eu, eu já não me lembro se aqui era verde, acho que era assim, verde e azul, não era, acho que era, o Tucai a Castei a Ver, e pronto, vamos deixar ficar, ora, o próximo é o 4, que é este lado, vamos revelar os personagens, o que é que se passa por aqui, que já nem eu me lembro, o que é engraçado, vamos vermos já para aqui o, o Guedes, o Guedes tem este poder, o que é que ele pode fazer, pode pegar um cubinho branco, que estão ali, e proteger um personagem, não fosse estar por aqui o assassino, ou uma sedutora, e enfeitiçar aqui uns personagens, portanto, o que é que ele vai fazer, portanto, ele pode escolher uma carta personagem, pode ser o próprio, deste local ou do local adjacente, ele até pode, no local adjacente, ele pode defender aqui, mas não tem, não tem aqui nenhum personagem dele, não pode fazer nada, vai proteger, ele agora já viu que este também, não faz nada de especial, portanto, está tudo tranquilo, mas pronto, ficou o poder, que está, que está, pode ser, pode jogar, não pode ser algo de assassinato, ou de sedução, pronto, está feito, ora bem, não há ninguém aqui, com esta coisinha, com o símbolo, com esta nacionalidade, portanto, quem é que ganha aqui, Tukai, 2 e 1, 3, este tem 2, pronto, ganhou, o Tukai, o personagem de 4, ganhou bem, já aumentou a sua rede de espionagem, estamos com 24 minutos, vamos só acabar isto rapidamente, está resolvido, o 4, vamos para o, esta amiga, tinha aqui o assassinato, eu nem me lembrei, mas só está ela, só pode assassinar aqui dentro, portanto, não faz nada, vamos revelar o local, número 5, bem, o 5, não tem nada que fazer, porque só tem um personagem, ah, mas claro, mas pode ver, se o personagem, a seguir, não é, recordam-se, saiu aqui, mais uma Lady X, portanto, o Arrafica, pode trocar, agora vamos ver, isto é, uma das missões, recordam-se, não tem pontos de força, mas é mais uma assassina, que ele pode contratar, tem a mesma cara de assassina, esta, eu indico a sedução, e a sedução e o assassinato, é mais ou menos a mesma coisa, eu acho que ele que vai trocar, vai aproveitar o poder que tem, da conspiração, vai trocar de espiões, e vai ganhar antes este espião, portanto, o Arrafica para aqui, que fica com uma assassina, até porque a Arrafica, embora seja uma healer, tem um alter, que é um Kilimashino, portanto, faz sentido ter também ali um, um assassina, uma assassina, e portanto, temos aqui o local número 6, para revelar, só tem cartas de, do Tukai, portanto, está feito, não é, aqui, é engraçado, que, se fosse o local anterior, reparem, não é o caso, mas, mas, imaginais que isto era o número 7, este local, este era o 6, esta carta, que é a carta de sedução, permite, permitia-lhe, e portanto, esta escolhe uma carta personagem, não uma carta prémica, uma face para cima ou para baixo, de um tobleiro local, ela desacende, coloca essa carta e o cubo, num espaço livre do local, que está a resolver, imaginem, que aqui era o 7, e que ela tinha visto, recordam-se, que aqui era o assassino, podia com este poder, portanto, aqui era o assassinato, não tem nada, não tem ninguém para assassinar, porque não tem aqui cartas adversárias, se tivesse alguém, podia assassinar aquela carta, mas podia, como tenho espaço livre, podia trazer esta carta para aqui, portanto, ela poderia estar em top secret, como com esta carta tinha visto, quando colocou, que tinha este poder, agora com esta, que resolve o primeiro 1, que tem o poder de assassinar, te assassinava esta carta, pega lá, já foste, retirava-a dali, estou a ver a ideia, não é? Porque, se esta não fosse o assassino, e tivesse aqui um assassino, e esta carta estivesse aqui, quando o Arrafica revelasse, podia assassinar aqui alguém, entender a ideia? Portanto, neste caso, não foi nada disto, era apenas uma simulação, que se, isto fosse o 6, e este o 7, resolvia primeiro este, podia assassinar esta carta, com o jogão destes dois espigões, portanto, os espigões trabalham em equipe, neste caso, não é preciso lançar os dados, porque só se está, eu estou cá presente, ou tu ganha mais um personagem, que é um personagem de missão, bandeirinha inglesa, e aumentou a sua rede de personagens, o que é que falta? Falta resolver aqui, o local 7, que, como está sozinha, não vai combater, ninguém teve coragem para enotar, portanto, vai ficar com dois personagens iguais, são personagens bons, são personagens bons, porque, têm poucos pontos de, valem poucos pontos, só dão um de força, mas um personagem de proteção muito forte, portanto, está o trabalho todo resolvido, entretanto, já ganhou aqui também um personagem, portanto, neste caso, ficou equilibrado, foram, e ficaram três para cada um, recolhemos os personagens todos, os espiões, vamos lá recolher isto rapidamente, só para vocês verem o que é que se passava agora, e depois é igual, ok, igual, igual, atenção, nada de monotonia, igual em termos de, regras, agora são, espiões novos, são, isto vem para aqui, que é do, é aqui deste lado, é o verde, tem a ver a importância de pôr os cobitos, senão a gente perde, isto é tudo verde, vem tudo aqui para este lado, este é azul, e esta a esquerda azul também, portanto, vamos ficar neste momento com seis, seis e três novos, um, dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 agora o que é que fazíamos, voltávamos, portanto, o primeiro jogador passava a ser o Tokay, fase 2, o tabuleiro de jogo tem que ser todo refeito, voltávamos a embaralhar as oito peças, embaralhar as colocações, isto pode rodar, portanto, voltávamos a fazer um tabuleiro novo, portanto, o jogo, começámos de novo, basicamente, só que é começar de novo com nove espiões, dos quais, dos quais temos que decidir já, seis, com quem é que queremos iniciar, a segunda fase, isto é, vamos imaginar que eu dispensava aqui este, porque, ele é bom, mas pronto, só vale um ponto, e portanto, espiões descartados vão valer um ponto, portanto, eu não perco nada, pronto, isso é aleatório, este sinal que tenho, este tem muita força, vamos, esta assassina também dá jeito, uuuh, sedução, sedução, mas tem que ser na mão, portanto, não posso ver que está fora, que isto é um objeto, este não está aqui a fazer nada, a inspiração acaba por dar jeito, e pronto, podia ir aqui o Araújo, portanto, tinha aqui já garantido os três pontos, para o final scoring, e iniciava a segunda fase, com isto, estão a ver que dá uma mão inicial, só mal tipo 13, um, dois, três, e já são espiões que contratei, entretanto, espiões mais fortes, e este convém manter na mão, porque são objetivos, isto é objetivo, isto é objetivo, isto é objetivo, outra vez, e três espiões de objetivo, e este é o objetivo também, porque é para os pontos, portanto, objetivo, pistola, objetivo, assassinato, objetivo, nacionalidade inglesa, objetivo pontos, estão a ver, e objetivo sedução, portanto, começámos aqui a preparar, deste lado faria-se a mesma coisa, a Rafiki, entretanto, teria feito a mesma coisa, tinha que descartar três, ficar apenas com seis, olhar para os objetivos e tal, e pronto, iniciaríamos assim, a segunda fase, do historilo, o qual decorrem-se quatro fases, pronto, espero que tenham sido úteis, espero que tenham, de facto, convencidos e cativados, porque este jogo merece mesmo, fazer parte da ludoteca, aí de casa, não é? pronto, o de sempre, um abraço, beijinhos, pedir umas subscrições, pedir uns likes, pá, e não se esqueçam, principalmente, comentários, pá, ajudem-nos a melhorar, estejam à vontade, nós não ficámos, nós não ficámos chateados, se vocês não comentarem, pá, seja lá o que for, ajudem-nos a melhorar, pronto, até à próxima, fiquem atentos, como dito, brevemente, review do, Panamax, pronto, tchau.